Aham Não, pode deixar, eu sigo aqui, eu vou aqui Tá bom, pode deixar, valeu João Dória É foda, esse pessoal da política quer que eu vá pra política de qualquer jeito Falei pra eles, talvez não seja o momento Vou pensar Olá galera, beleza Então, o que eu vou fazer hoje? Episódio 2 de Sentence Muito drama, muito drama Terror, não, agora é terror, vamos falar um pouco mais sério Sentence, que é aquela história que vocês gostaram muito, né Mais do que eu imaginava Teve o primeiro episódio, tá aqui na descrição Caso você queira assistir, antes de voltar Eu não deveria ter demorado tanto, né, porque já vai fazer tipo uns 10 dias E como esse jogo, ele é em tempo real Eu não sei o que pode ter acontecido, mano Eu não entrei mais Olha lá, olha lá Não dou nada, tô com 30 reais Esse vídeo, talvez ele fique um pouco maior do que o normal Não tenho muita certeza, mas talvez sim Porque eu sei que a história vai demorar muito pra acabar Para de olhar meu joelho Eu sou... cristão Cristão não mostra corpos Então eu vou tentar fazer episódios maiores Assim pra gente acabar essa série Esse ano ainda Recompensa Você precisa assistir um pequeno vídeo publicitário pra já... É claro, cara Faz todo sentido Pra ganhar uma recompensa num crime Eu tenho que assistir um vídeo no YouTube, é isso? Mas vambora Esse cara faz de tudo, né, mano? Sim, concordo com o quê? Nem li Sim, concordo Hackear meu celular? Concordo XP Investimentos? Concordo pra caralho Enquanto vai assistindo aqui Vai se inscrevendo no canal rapidinho Coisa rápida também, mano Já demorou muito, né? Não demora tanto assim pra se inscrever E já... Quanto tempo falta? 18 segundos? Já vai dando like também Ai, já vai dando like também Que essa série é... Vamos lá Uhum Mas não sei se vira ali Eu ganhei uma moeda Nossa, eu assisti um vídeo de 30 segundos Pra ganhar um real, cara Vamos lá Mensagens Mike, ó O Eminem tá aqui ainda Vamos lá Agora que temos uma chave eletrônica Podemos invadir o banco de dados Do laboratório criminal Mas Eminem Vai fazer show, caramba Eu não quero imaginar Como é que você se sustenta Ou Se você está falando sério Isso poderia tirar a gente dessa situação Ah, eu aceitei que eu sou criminoso já, mano Eu sou criminoso É... Daqui a 5 dias A gente vai fazer uma audiência com o juiz Meu advogado já falou isso pra mim Só que agora O que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando me desincriminar por conta própria Tá ligado? Junto com o meu amigo Eminem Seu celular ainda está conectado à rede policial Eu quero explorar essa vulnerabilidade pra invadir ela Uhulala, Anonymous Um abraço aí, Anonymous, ó Eu realmente não gosto dessa ideia Ou como eu posso ajudar? Eu já... Eu sou criminoso, mano Agora eu já assumi Relacionamento melhorado Vambora Vamos sempre... Ah, não Não, 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 não Desconhecido Nunca atenda telefone desconhecido, mano Porque pode ser um fã ligando pra você E na hora que você atende fala alô Ele descobre que é sua voz E depois passa pra todo mundo Eu sei Foi específico demais Aceita, vai Silenciei Silenciei O que você fez? O que você fez? E aí tava um vídeo de uma menina sendo... Tava deitada com alguém segurando uma seringa Basicamente parece que alguém matou ela, tá ligado? Então essas coisas vão acontecer ainda, mano Daqui quatro dias Eu não sei nem se fui eu que fiz isso Não sei se foi o Eminem Você tá aí? Tudo bem? Eu recebi uma ligação estranha, velho Siga o círculo vermelho, VVB Eu vou te mostrar Eu já preparei tudo Mano, para de hackear meu celular De onde que tá saindo esse círculo vermelho, Eminem? Para de hackear meu celular, velho Um pouco Beleza, internet Nova rede disponível Você precisa invadir o servidor para obter informações Caralho, ele vai me dar um workshop de como hackear o PC de alguém, velho? Da hora Invadir Nossa, que simples Colete três estrelas para continuar Eu tenho cinco estrelas Não, isso é coração Eu não sei onde tem estrela, mas tá Invadir Ok? Laboratório, bem-vindo ao servidor Uau, que interativo, mano É tipo, bem-vindo Você está hackeando Laboratório 1 Vamos lá Bora Recompensa, uma estrela ou uma moeda? Legal Legal Ah, iniciar Connect chips da mesma cor Tipo assim, cara? É isso? Ah, caramba Peraí, peraí É, são quatro Então tem que conectar quatro chips da mesma cor? É basicamente isso Assim não vale Vale, assim vale Caramba Ok Candy Crush Legal Uau Boa Boa Falta onze Azuis Falta pouco Falta dois só Yes Perfeito Parabéns Todos os objetivos Estou ruim hoje, né? A dicção está foda, mano Nível concluído Jogue para ganhar mais estrelas Tá? Resgata a recompensa Hum, eu acho que é aqui Que a gente começa a gastar dinheiro com o jogo, mano Porque se não tivesse essa estrela A gente não vai conseguir hackear o próximo escritório Ah, mas tá muito fácil Os caras colocam muito turno, mano Pra gente fazer isso, velho Muito, muito Ei, eu sou filho da Vera A Vera tá na fase três Meio e pouco no Candy Crush E eu não tô zoando, mano Parabéns Todos os objetivos foram... Ok Ah, tá Era só essas duas Era só essas duas Que eu tinha que fazer Agora, bora voltar Mensagens Colete uma estrela pra continuar Da onde eu vou tirar uma estrela, meu amigo? Aqui Boa, boa Mensagem Anotações? Manda WhatsApp agora, mano Bem-vindo às anotações Essas pequenas anotações Me ajudam a entender o que está acontecendo Legal, legal Isso é importante pra gente, mano Que vai só vivendo a história e vai esquecendo Eu sou muito assim com o filme Estou sob prisão domiciliar pelo assassinato de Ted Barnes Exatamente Que eu não sei se realmente fui eu Mas tudo bem E Barnes era um adolescente problemático Que recentemente esteve acabando com a minha paciência Então tudo leva a crer que realmente fui eu que matei Porque ele era meu inimigo E é por isso que eu fui preso, né? Agora o Michael Mais conhecido como o Eminem Um programador e um velho amigo meu Está me ajudando a invadir o banco de dados da delegacia Pra descobrir que evidências eles têm contra mim Bom, então se eu realmente tô em choque Talvez eu tenha feito algo de errado, não? Foto do local onde Ted Barnes foi assassinado Sim Isso aqui foi o policial meu amigo que me mandou Ah, não vou mostrar pra vocês Tem uma pessoa morta ali Não quero mostrar Eu sei que é fake Mas mesmo assim não quero mostrar E basicamente é isso Boa, boa Ellen Quem é Ellen? Cada hora parece uma menina diferente, mano Ellen Olá Principal jornalista do jornal local Voltou recentemente de Nova York Olá, meu nome é Ellen McCartney Filha do Michael Zowski E eu sou jornalista Eu quero te ajudar Eu... eu... Eu vou aceitar qualquer ajuda que... Não, não, não Eu tenho minhas dúvidas sobre isso Geralmente jornalista não quer te ajudar não Eles só querem um furo pra enfiar um pau de borracha Brincadeira Pra postar no jornal, tá ligado? É sempre assim que eles querem Eu não acho que você tem escolha Ellen, escuta aqui Tudo bem Você tem direito de falar o que você quiser Você é empoderada, Ellen Mas onde você conseguiu essa informação, hein? É o meu trabalho, babaca Eu vou jantar cedo hoje, você E você provavelmente vai estar mais interessado nesse vídeo Eu recebi de um número desconhecido Uh... Ai, meu Deus Meu Deus E eu acho que é essa menina que estava deitada lá no começo do vídeo Do jogo Falando que é daqui a quatro dias e tal coisa Provavelmente Vamos ver Penteando ela Eu não sei... isso sou eu, cara? Será que é minha filha? Puta, se for da minha filha Vai ser triste, triste, triste Talvez seja minha filha Porque no vídeo anterior eu recebi uma ligação da minha ex-esposa Falando, ah, você deveria cuidar mais da sua filha Eita, não sei o quê Puta, se for minha filha vai ser... Eu sou muito filha da puta De falar dizendo isso com ela Ah, mas o que isso tem a ver comigo, velho? Boa Boa, desculpa Essa é a namorada do Ted Barnes no vídeo Hum, então não é minha filha O cara do qual você é acusado de assassinar Eu descobri isso nas mídias sociais Aqui tem uma foto dela Caramba, cara Meu Deus, será que o jogo pagou direito pra essa mulher? Porque de repente ela pode me processar se eu estiver usando a imagem dela O que isso significa? É, porque, tipo, eu não tenho nenhuma ligação com a namorada dele Ainda não sei Ah, minha filha, então vai procurar um o que fazer, então, mano Vai jogar Candy Crush lá Você sabe onde o Ted Barnes morava? Claro que sei Nós nos conhecíamos... Claro que sei Nós nos conhecíamos, mano Eu vou fazer um acordo com você Eu vou tentar ajudar Mas todos os materiais que obtivermos serão apenas meus Com licença Eu tenho que atender uma ligação Oi, pai Minha filha voltou, mano Oi, Alisson Que saudade, filha Que saudade Deixa eu ver como é que ela é É a cara do pai Eu só não entendo essas frases que eu mesmo coloco nos meus contatos, né Tipo, filha Buscando a si mesma e seu lugar no mundo Oi, pai Eu tenho a mesma voz da minha mãe e também da jornalista Não sei se você percebeu Você pode me buscar no aeroporto? Oi Eu não estou na cidade agora Caramba, eu não estou na cidade agora? Nem eu sabia, mano Eu não sabia Eu tive que sair por algumas semanas a negócios Putz, eu estou realmente refugiado Você ligou pra sua mãe, filha? Ela está muito preocupada com você Se eu ligar pra ela, pai Ela vai começar a me dar aulas de novo Ok Eu vou pegar um táxi, então Ela está chateada por você ter abandonado a faculdade, sabe? E essa é minha filha, mano Ela namorava o Michael Que é o... E aí, Siri? Tá maluco? Que isso, cara? Para, Siri Para de me... Eu posso parecer um pouco louca às vezes Eu posso parecer um pouco louca às vezes Mas não se preocupe Eu só faço isso pra te divertir Filha, você queria ser advogada, filha Putz, se minha filha fosse advogada Ela ia me ajudar agora nesse caso, mano Não precisava nem pagar advogada Depois eu mostro pra vocês a conversa com o advogado Pai, agradeço Pai, desculpa Eu sou trans Agradeço a sua preocupação Mas sejamos honestos Você e a mamãe que queriam isso O que você está planejando fazer então agora? Meu avião ainda nem pousou E você já está começando com isso Filha, calma Eu sou seu pai E eu só estou perguntando sobre seus planos Chega, pai Pai, eu estou de TPM Eu estou de OP OP é uma merda Porque ficar lá dentro É uma bosta Eu não quero perder mais três anos da minha vida Em algo que eu odeio Então liga pra sua mãe Você não vai escapar dessa conversa Eita, peraí Ok, eu vou parar Nós vamos dar um jeito nas coisas, tá? Que é pra melhorar um pouco do meu relacionamento com a minha filha, né? Não melhorou nada? Ah, então vai pra bosta, velho Lar, doce, lar, triste Durante todo esse tempo, filha Você não enviou nenhuma foto pro pai Pare de implorar, pai Quando você voltar eu te mostro todas as minhas fotos Uau É tudo preto e branco Vocês perceberam que é tudo preto e branco nesse jogo? Tipo, todas as fotos são preto e branco, mano Que dá um ar muito, muito creepy, assim Tipo, pode ser uma foto mega espontânea, legal, divertida Mas como está em preto e branco Parece que ela vai ser atacado depois de dois minutos E como está o Mike? Mike é o Michael Meu amigo hacker, mano Ele também esteve perguntando de você Ligue pra ele Ok, pai, o táxi chegou Bem-vindo ao lar Dialogo indisponível Colete duas estrelas pra continuar Ah, não Meu crédito acabou É foda, né, mano? Esse negócio de pré-pago é uma merda, velho Colete duas estrelas pra continuar E como que ganha crédito? Jogando Hackeando computadores Peraí Michael e Ellen Investigação Caralho, a Ellen agora começou a conversar com o Michael agora, mano Da onde eles se conhecem? Michael renomeou o nome do grupo pra investigação, tá? Ele criou, meu Deus Oi, pessoal Eu criei um grupo pra discutirmos sobre a investigação Oi Obrigado por confiar em mim Mike, obrigado por organizar isso aqui Acho que faremos um bom time Legal Não, não, não tem o porquê eu ficar indo contra essa mulher, mano Não tem porquê Ótimo Que bom que você se sente assim Com toda sinceridade O vídeo me assustou um pouco Que vídeo Nossa equipe editorial recebeu uma carta anônima com o pendrive Conti um arquivo de vídeo Eu já mostrei pro Henry Tá, esse vídeo a gente já viu Henry, é Deve ser tipo o dono do jornal, assim Henry, o Michael já está par... Ah, eu sou o Henry Sim, Michael está me ajudando Sim, Michael está me ajudando Bom, como eu disse antes Essa garota estava namorando o Ted Barnes, né? O homem que você foi acusado de assassinar O nome dela é Samantha Novak Ninguém ia ver há vários dias Isso muda as coisas Isso muda as coisas Você acha que ela foi sequestrada? Eu acho que existem três possibilidades, cara Ou o Henry foi incriminado E a namorada do Ted foi sequestrada porque viu algo Ou estamos lidando com um assassino E essa é a segunda vítima dele Tá, e qual é a terceira opção? Que uma pessoa botou a culpa do Henry Pelo assassinato do Ted E outra pessoa sequestrou a Samantha Mas eu não acredito em coincidências como essa Eu acho que pode ser essa opção, sim Porque é a opção que eu não vou preso É a mais legal Que precisamos descobrir Quem matou o Ted Barnes e como É assim que vamos encontrar a Samantha Ou Acho que precisamos descobrir Como ela foi sequestrada E assim vamos encontrar o assassino do Ted Não Vamos descobrir quem matou logo, né, mano? Porque descobrindo que não fui eu Eu já posso tirar essas algemas que tá aqui no meu tornozelo e ir embora A polícia já tem evidências do assassinato do Ted Barnes E elas incriminam você Mas ainda somos os únicos que sabem sobre a garota Naturalmente, eu já enviei o vídeo pra polícia Bom, ok, não é ruim, não Eles ainda não responderam Eu tenho que ir agora, gente Me desculpem Eu tô achando que essa menina, ela tem... Não sei, ela tá meio estranha Toda hora ela... Ai, desculpa, tem que ir Vou pegar um... Ai, desculpa, não preciso ir Porra, não consegue conversar direito, mano Toda hora tá com muita pressa Bom, de novo isso, mano Tem que pegar duas estrelas Caramba E é muito chato pegar estrela Porque tá difícil esse jogo agora Sério, mano Conversativa Escute Tem certeza que devemos colocar todas as cartas na mesa pra jornalista ver? Eu também estive pensando sobre isso E tem uma solução Eu adicionei um canal de escutas telefônicas no seu sistema Que permite que você leia as mensagens de outras pessoas Como a Ellen Ou talvez até mesmo os Avadsky Eu sei que é um pouco antiético Mas agora não é hora de ética Mano, você invadiu o departamento de polícia, velho Isso é antiético, cara Ok, eu gostei da ideia E gostei mesmo, eu gostei mesmo Eu criei um canal pra Ellen Mas eu não tenho certeza se já está funcionando Muito provavelmente não vai dar problema Mas é melhor que nada Eu entendo Te dou mais notícias em breve Ok, obrigado Vamos lá, vamos ver o que eles estão conversando Vamos ver Alá, 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 alá Ellen, obrigado por o quê? Obrigado por me adicionar no chat em grupo Aliás Obrigado por me adicionar no chat em grupo Eu tô um pouco gripada Entendo perfeitamente que vocês possam ter motivos pra não confiarem em mim Ah, naturalmente Você é jornalista Afinal Relacionamento de fraqueza Tá, eu não quero ter relacionamento com jornalista também não Que só quer me incriminar Você se lembra do caso da Julia Vann e Margaret Knight? Não Professor de física Que matava meninas E enterrava elas no quintal dele Eu investiguei aquele caso Ok, eu estava começando a suspeitar disso então Eu tinha acabado de chegar em Nova York E estava mais preocupada com as minhas próprias ambições Do que qualquer outra coisa, sabe? E ela começou a investigar E vai embora E eu tinha um bom amigo que trabalhava na delegacia de polícia Será que é o Zavatsky? Ele me contou os detalhes da investigação enquanto estava bêbado Eu publiquei tudo Mesmo não devendo Olha aí E ela Olha, você me deu agora uma boa justificativa pra eu confiar em você, né? Legal Bom te conhecer legal Alguns dias depois ele matou Margaret Knight Que ele havia sequestrado pra encobrir seus rastros Exatamente Erros como esses costumam custar muito Ok, obrigado por compartilhar Essa história bem merda Essa história ainda me assombra Cara, acredite em mim Eu realmente quero te ajudar E mais importante Eu quero pegar esse maldito Ok, eu espero não estar cometendo um erro dando uma chance a você Puta, ele só deu uma chance Porque não tinha duas opções aqui, mano Senão não teria dado não A gente deveria discutir tudo relacionado à investigação no chat em grupo Melhor, porque daí o Michael já fica mais ciente da situação, né? Obrigada Combinado Colete duas estrelas Ah não, mano Toda fez, velho Essa bosta Ok, agora estamos no grupo de indivíduos De ligação Eu e o Michael e a Ellen E ela falou Acabei de chegar no escritório A polícia respondeu Eles disseram que vão resolver o problema Henry, parece que eles estão mais preocupados com o seu caso Do que com o vídeo da Samantha Novak É, porque aparentemente não tem nada demais aquele vídeo dela, né? Só tá segurando no cabelo De repente poderia ser o esquadrão da moda Tá, é Tecnicamente não tem nada no vídeo que constitua um crime Sim, tem nada Eu nunca fui muito fã de detalhes técnicos Eu sempre fui mais fã de Slipknot, sabe? Ah, e o que você acha de Slipknot? Do vídeo deles, do clipe? Cara, sei lá Parece que... Uma ameaça É muito metal mesmo Não, essa pessoa está enviando uma mensagem, velho Em primeiro lugar, ele está iniciando um diálogo Isso significa que, em algum nível, ele quer que a gente o impeça Mas de fazer o quê? Matar ela E em segundo lugar, ele está deixando claro que está cuidando dela E isso provavelmente significa que ela Desculpa Ou algo que ela representa significa algo pra ele Tem uma história por trás disso Tá, e tem um em terceiro lugar, de repente Me dá mais opções, Michael É, não tenho, cara Porque ainda temos muita pouca informação Mas por que eles estão fazendo isso? E o que isso tem a ver com o Ted Barnes? Tá, eu sugiro que a gente possa começar entrevistando os vizinhos, então A Samanta e o Ted estiveram morando juntos recentemente Eu vou pra casa do Ted Barnes agora questionar os vizinhos dele E depois eu vou visitar os pais da Samanta Ok, vamos aguardar suas atualizações, então Mano, porque aí vizinho pode conhecer alguma coisa, tá ligado? Vizinho é foda Ah lá, 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 lá Ixi, Michael Eu fiquei em dúvida A Alison já voltou? Sim, hoje você tira a mão da minha filha Porque você é um vagabundo, cara Eu só achei estranho que ela não tenha me mandado nenhuma mensagem Mas depois do que aconteceu também, eu não falaria comigo se eu fosse ela É lógico, seu macho escroto Eu presumo que foi você que terminou com ela, né? Relacionar Isso não era pra enfraquecer, era só uma pergunta, cara? Ah, não vamos falar sobre isso agora Ok, e como estão as coisas aí com você? Tá tudo bem Mas e sua irmã Hayley? Você tem permissões pra ver ela? Sim, a qualquer momento Aqui está ela Oh, olha a irmãzinha dele em preto e branco de novo Parece que vai ser sequestrada em breve, meu Deus Cara, essa é a irmãzinha dele, cara? Que bonitinha, velho Ela cresceu demais Eu fico muito feliz que as coisas estejam melhorando, cara Por quê? Tinha acontecido alguma coisa com a irmã dele? Obrigado, velho, por nos tirar de lá Eita Eu só fiz o que qualquer um teria feito Tirar de lá da onde? De novo no grupo de investigação Oi, pessoal Estou no bairro do Ted Barnes Oh Nossa, é muito americano isso, né, mano? Caralho, parece um monte de trailer parado assim, ó Atrás do Rock in Rio, tá ligado? Beleza, ela chegou lá Tá Que nem eu pensei É esse trailer aqui Ah, realmente é trailer E eu sei exatamente qual Ok? Vamos deixar pra próxima agora A Ellen Ela tá no bairro do Ted Barnes E ela vai investigar agora todos os vizinhos dele Pra ver se eles conhecem um pouco mais sobre esse cara que foi assassinado Ok, vambora O vídeo já tá grande já, mano Já tá enorme O vídeo já tá muito... Eu nem sei quanto que tá Só sei que, tipo Quer ver pra vocês verem Acabou de dar uma hora de vídeo bruto aqui, ó Tá vendo esse hack? Acabei de completar uma hora de vídeo bruto Espero que vocês gostem desses episódios grandes Porque essa história tá boa, cara Essa história realmente tá muito boa Tô empolgado pra terminar ela Um mega beijo pra vocês Até amanhã E tia tia Tchau 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 Tchau